O Rio Neade Unicentro tem a fundamental importância de aproximar a universidade e os povos da B, diminuindo assim a distância. Além da distância geográfica, há impessoalidade, que pode surgir com a modalidade do ensino à distância. Com isso, há a possibilidade de formação de vínculos e estreitamento das relações, favorecendo a manutenção dos cursos e dos alunos que neles ingressam, dando atenção humanizada. Uma distinção com o perfil da EAD, uma EAD de qualidade, a qual nós do Polo de Apicarana chamamos de uma mãe. Desta forma, seja como doutora, aluna ou coordenadora, posso dizer que estão de parabéns. Pelo trabalho, ao longo desse tempo, com muita paixão, muita propriedade, muita humanidade envolvida. Moro em Apicarana e cursei pedagogia pela Unicentro, na modalidade à distância. Quando procurei a faculdade de pedagogia, eu já era professora, já tenho 10 anos de professora na Rede Municipal de Apicarana. E hoje estou como coordenadora. Concluí a faculdade, tem por volta de um ano. E agora eu estou como coordenadora em uma escola. Então, todo o aprendizado que eu tive na faculdade foi muito importante para essa nova etapa que eu iniciei esse ano. E hoje nós já temos mais de mil alunos formados nesses 13 anos de existência do Polo, onde contamos desde o início, no ano de 2009, com a presença da Unicentro presente no Polo de Engenheiro Beltrão. Quero aqui destacar o NEAD Unicentro, na oferta de cursos de graduação e pós-graduação, compartilhando novidade, transmitindo inovações, preparando profissionais para o campo de trabalho. O Polo de Goiorei tem orgulho em dizer que faz parte do NEAD Unicentro. É muito importante a educação à distância, aprende-se muito sim, e principalmente eu gostei muito. E aconselho a quem tem interesse a fazer. E agradeço a Unicentro por essa oportunidade. Neste momento de comemoração aos 18 anos do NEAD Unicentro, gostaria de saudar a todos os envolvidos, toda a equipe multidisciplinar que fazem esse trabalho da educação à distância acontecer. Essa oportunidade de acessibilidade que o NEAD vem propiciando às pessoas ao longo desses anos e por tudo que já foi desenvolvido, sempre com muita qualidade e por todo o avanço conquistado até aqui, parabenizo o NEAD Unicentro e desejo a continuidade na parceria. O Polo UAB Céu Azul vem parabenizar o NEAD Unicentro pelos seus 18 anos de atuação junto à educação EAD. Como vocês sabem, eu sou padrata, o curso de assistência está me ajudando em disponibilidade de horários. Como eu tenho competições dentro e fora do estado, o curso de assistência está me ajudando um pouco. O NEAD investe em novas tecnologias de modo a garantir o desenvolvimento e a qualidade na oferta dos cursos à distância, tanto nos cursos de graduações quanto em cursos de especialização e extensão. O NEAD tem um papel fundamental em todo o processo, desde a capacitação de professores formadores, disponibilização e acesso ao Moodle, até chegar ao aluno. Parabéns ao NEAD por esses 18 anos trabalhando em prol de uma educação de qualidade. Eu fui aluno pela Unicentro e não me arrependo em nenhum momento de ter ingressado na universidade, porque me senti extremamente bem amparado, extremamente bem atendido. E todas as minhas dúvidas, as minhas frustrações, os meus anseios foram extremamente bem atendidos pelo pessoal da Unicentro. Então, não pensem duas vezes em escolher uma universidade à distância, de qualidade, a não ser a Unicentro. A equipe é maravilhosa e o trabalho deles é exemplar. Estou aqui para salientar a importância da EAD na vida de muitas pessoas que tiveram crescimento profissional, ao ter a oportunidade de estudar na EAD com parceria das IES e do Polo, e agradecer também ao NEAD Unicentro, que sempre deu apoio incondicional e se fez parceiro ao Polo AB Palmital. Então, em 2017, eu resolvi fazer uma nova graduação e optei pelo curso de Educação Física da Unicentro, IAD. Foi uma excelente escolha, pois acrescentou muito na minha prática, né? Tive excelentes professores, fui muito bem assessorada. Estamos muito felizes em poder celebrar os 18 anos da Universidade NEAD Unicentro, que sempre nos acolheu com suas parcerias, um lugar que sempre nos ensinou a impulsionar nossos acadêmicos a seguir suas carreiras. Nós não somos apenas funcionários fazendo seus respectivos trabalhos, Somos uma família que se une para crescer mais e mais. Que ainda venha mais muitos anos de trabalho, dedicação e união. Que esta família continue sempre avançando e alcançando mais resultados. Feliz 18 anos para NEAD Unicentro. Nesse momento de comemoração aos 18 anos do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro, queremos agradecer a esta grande parceria que proporcionou acesso à educação pública de qualidade ao nosso município, região sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina, atendendo a demanda a qual a modalidade presencial não consegue atingir. Em nome de toda a comunidade, parabenizo o NEAD Unicentro e agradeço por esta parceria que tanto nos engrandece, fortalece e impulsiona. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti